O presidente francês não vai renunciar, seja qual for o resultado das eleições legislativas antecipadas. Emmanuel Macron anunciou a antecipação da votação depois da vitória contundente da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu. As declarações foram dadas em entrevista publicada nesta terça-feira pela Figaro Magazine. Diante das críticas depois do anúncio, Macron afirmou que acredita ter tomado a decisão correta para o bem do país. O presidente francês chegou ao poder em 2017 com uma plataforma de centro que atraiu eleitores insatisfeitos com a tradicional alternância entre socialistas e conservadores. Apesar do desgaste à imagem causada por protestos contra a reforma da Previdência e os chamados coletes amarelos, Macron foi reeleito em 2022. As movimentações políticas sugerem uma manutenção dos três blocos surgidos das últimas eleições. A aliança centrista de Macron, a extrema-direita e a frente de esquerda NUPES, que acabou por se desintegrar devido a divergências entre as aulas social-democrata e radical.